Música Música Vamos ver agora É o piloto, é o Caíque É o Caíque que veio aí no final 98 No final 98, ele veio de salto É o Luan Silmeira Ele veio pra cima Ele quer a primeira colocação Cadê? É o Luan Silmeira, ele vem aqui Ele quer a primeira colocação Ele quer chegar Ele quer chegar, é o filho do Flair É o filho do Flair Ele já veio pra cima, ele quer a primeira colocação E aí, postou Já impostou e já veio pra fazer o Travassar É o Luan Silmeira É o Luan Silmeira Ele tem que estar fazendo o Travassar de lá Ele quer chegar, subir a primeira colocação O Luan Silmeira É o Caíque Moraes Os piloto Cassem vocês É o Luan Silmeira É o Luan Silmeira É o Luan Silmeira O Luan Silmeira O piloto Luan Silmeira É o 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 Luan Silmeira Música 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 Pulido Música 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 Ele deu uma descontrolada aqui Ele deu uma descontrolada aqui Ele deu uma descontrolada aqui Ele deu uma descontrolada aqui